Olá! Conheça agora o design e a modernidade que só uma DJ assim pode fazer para você. Com 2,17 metros de largura, o Supremo possui espaços para todos os seus aparelhos como subwoofers, DVDs e TVs de até 50 polegadas. Sua estrutura reforçada com peças de MDF e MDP de até 25 milímetros de espessura suporta até 50 quilos. A porta basculante com puxador em alumínio e pistão a gás permite a utilização total de espaço interno. Além disso, o Supremo possui duas prateleiras em vidro temperado fixadas com suportes cromados, que proporcionam praticidade, beleza e muita segurança a toda sua família. Seu lindo acabamento é feito com tecnologia HD, que é responsável pela alta definição que você só encontra nos produtos da DJ Móveis. Saiba mais em nosso site www.djmóveis.ind.br DJ Móveis, você escolhe porque confia!